Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Corrêa, convido você para se inscrever no canal. Corrêa, convido você para se inscrever. Corrêa, convido você para se inscrever no canal. 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 Mas subiu fácil demais, hein? Música 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 Município de Coromandel Eu acho que eu já vi vocês aqui na festa, o carro de Boiquita e Cachoeira, já vieram, né? Ano passado Vocês é de qual região de Coromandel? De Cossadinho mesmo, lá Na festa de Santa Rosa, vocês estão lá preguendo? Ah, pô Fala pra mim como foi participar da festa de Cachoeira, o ano passado e agora esse ano? É, bom demais, né? É, é demais dar conta Aquela é o que seu? Meu marido Vem cá, fala comigo Aqui é o amor, gente Aqui é um casamento que vai dar certo pro resto da vida Encontra a mulher que gosta de carrear, é bom demais, é não? É bom demais Aí pode ir em dúvidas, né? Aí, tá vendo? Mas se caso a mulher não tiver jeito dela ir, ela deixa você ir sozinha? Ah, aí tem que adular, né? Aí tem que ter uma conversa demorada, viu? Mas quase sempre ela tá, né? Pra sempre junto Você aprendeu a carrear com quem? Qual foi a primeira vez que você carreou? Com o Padre Lindolfo Padre Silveira, que passou aqui agora Ah, entendi Aí deu os pequeninos que me incentivou Aí de lá pra cá você falou Rapaz, esse trem é bom demais E eu não vou largar de carrear, não Quando tiver oportunidade, eu... Ah, não pode parar, não Tem que continuar Abração pra vocês, que Deus abençoe, viu? Se caso um dia não der certo você ir Deixa ele fazer o que gosta Tá vendo? Pode chamar a boiada Boa! Aqui vem de guarda-mão, é uma força Opa! Aí, ó Boiada Mancinha Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo? Rapaz, eu tenho medo de pé, de mula e de burro Porque é um trem impressionante Se gostou da festa? Boa demais a festa, é Ó o teu ano que vem? Ué, se Deus quiser Tudo certinho, companheirada boa? Valeu, velho Já entregou aqui o prêmio? O carreiro? É do guarda-mão Tá marcando presença O pessoal do Cicobi Aqui fazendo parte Portanto Agradecer o pessoal aí da Casa Rural Que também Grupo Suprema Também presenteando aqui os carreiros e candeeiros Rogério Corrêa Convido você pra se inscrever no nosso canal E dá um joinha Pra que ele cresça cada vez mais E dá um joinha 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 Obrigado.